A mãe desta moça caiu num golpe. Bandidos se passaram pelo filho dela para pedir dinheiro. A mulher não quis gravar entrevista, pois está muito abalada. A filha falou com a nossa reportagem. Eles entraram em contato com a minha mãe, via WhatsApp, se passando pelo meu irmão. Disseram que precisavam pagar um boleto e que o aplicativo do banco não estava funcionando. E que no outro dia ele ia devolver o dinheiro para ela. Ela disse que não tinha o dinheiro. E ele perguntou se ela não poderia pegar emprestado com alguma amiga, ou com os parentes e tudo mais. Ela disse que ia tentar. Nisso, ela passou quase 6 mil reais em três transferências. E o pior, era dinheiro que ela nem tinha. Pegou emprestado com uma amiga. Ela até que tentou ligar para o filho. Mas no número que os bandidos estavam usando. Ela ligou via telefone normal. E ele disse que pelo telefone ser novo, a linha ser nova, não atendia ligação normal naquele momento. Tinha que esperar a linha funcionar uns três dias para poder atender ligação normal. Então ele não conseguiu atender naquele momento. Foi a desculpa que ele deu para ela. A conversa começou logo depois do almoço. E foi até por volta das sete horas da noite. Só depois de horas, ela viu que tinha caído num golpe. Enquanto ela estava conversando ainda com a pessoa, ele pediu mais uma transferência. Era a quarta. Aí sim, o meu irmão chegou em casa. E ela foi contestar. Nossa, mas mais uma? Por que você precisa de tanto dinheiro? E aí ele disse, não, mas eu nem estou falando com você hoje. Foi quando ela viu que realmente era um golpe. Foi aí que o pessoal conseguiu acionar o pessoal aqui da Ronda Ostensiva Municipal. A Romu, que faz parte da GCM. E de imediato, quando vocês receberam a informação de que aquele golpe havia sido aplicado, o que vocês procederam? Nós recebemos essa informação por volta das 19h30 de ontem. Sabemos que o tempo é essencial para conseguir identificar esses autores aí para onde esse dinheiro tinha sido transferido. Foi identificado as pessoas em Goiânia e também a Aparecida. Deslocamos até os interesses que constavam no banco de dados. Conseguimos abordar aí essa moça e também identificar outras pessoas que participaram desse golpe. E aí essa moça, o que ela disse? Qual que era a participação dela segundo o que ela contou? A princípio ela negou, justificou que teria perdido um cartão dessa conta e contou uma história mirabolante lá, até porque é uma conta digital, nem cartão havia. E depois ela acabou aí confessando, diante de todas as provas que tinha, a robustez de elementos que nós levantamos, que ela havia vendido essa conta para que fosse usada por esses criminosos. É uma coisa, uma situação que tem acontecido recorrente, infelizmente. Há diversos anúncios nas plataformas de redes sociais de criminosos oferecendo ali a compra dessas contas, o aluguel dessas contas que são utilizados por essas facções. Este golpe está cada vez mais comum. Veja nesta outra conversa de WhatsApp que tivemos acesso. Os bandidos agem da mesma forma, na maldade, sugando e tomando de quem não tem. O abalo psicológico de quem sofre isso muitas vezes é maior que o financeiro. O dinheiro a gente ainda vai conseguir recuperar. Demora, mas a gente consegue. Agora, o estrago emocional é muito grande. Esse aí vai demorar a passar.